E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola Uma receita fácil, barata e muito gostosa Vale a pena conferir Bora pro vídeo? Sou o pessoal, meu aposentado, se pega o jantar do agudo Manda um like aí pra nós Igão Jeito Brasileiro Videoclip oficial, só no canal dele Vamos ver por causa do caô Hum, tem que fazer uma deliciosa Wow Mas é diferente E o cara passa um beat que vem na maestria Olhando na lupa ela ginga Me fiz e comi tô com a miga Oh bebê eu te prometo mil loucuras Elas se envolvem e quer aceitar pros roloqueiros Pelando as fotos só pra viver uma aventura Liga os irmão porque nós vai fazer salseira Naquele modelo, jeito brasileiro No fio do bigode, tão longe dos moda Forga o dia inteiro, tô com os verdadeiros Machado o que é, e os frode não cola Naquele modelo, jeito brasileiro No fio do bigode, tão longe dos moda Forga o dia inteiro, tô com os verdadeiros Machado o que é, e os frode não cola Lá 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 Fim de semana na quebrada nunca muda Tô indeciso se eu vou de bandeira ou vou de jacaré E no quintal os maloca tá com as bichudas Abelou vento sem tempo porque é isso que elas querem Respeito prevalece, vacilou, vai ser cobrado Tanto quem vem de um gião pra quem tá chegando agora Nós é malandro bom e do nome famigerado Quem acata a visão sabe enxergar e sair fora E o carro passa o bicho que vem na maestria Olhando na lupa ela é ginga Me fiz e comentou com a miga Ô bebê eu te prometo mil loucuras Ela se envolve e quer sentar pros baloqueiros Velo das fotos só pra viver uma aventura Liga os irmão porque nós vai fazer salsera Naquele modelo, jeito brasileiro No fio do bigode, tô longe dos moda Forga o dia inteiro, tô com os verdadeiros Machado o que é, e os frode não cola Naquele modelo, jeito brasileiro No fio do bigode, tô longe dos moda Forga o dia inteiro, tô com os verdadeiros Machado o que é, e os frode não cola Machado o que é Machado o que é, rapaz Segue o baile Machado o que é e segue o baile é a mesma coisa Segue o baile, tá ligado? Machado o que é e segue o baile São Paulo é a mesma coisa Rapaziada, pega a visão do bagulho Som simples, mas bom, tá ligado? Eles são de cria Som de cria, pô, sarninho do bagulho Vem com o verso bom, acertam a pontiline Tá ligado? Vem com o flowzinho sagaz O instrumental é pesado O máximo respeito caiu o passo Na pós que fez essa brincadeira O clipe é simples, tá ligado? Só take simple, mas take maneiro, pô O bagulho vem de cria O som é de cria e o clipe é de cria Fechou da melhor forma Tu fala o somzinho maneiro Queima da carne no clipe Tem uns criados em pinta Tem uns criados parados do lado Dá uns take na rapaziadinha Comendo um frango Conversando Fazendo cara de mal Pô, esse bagulho é assim O basicão O take dele Fumando ele cantando Tranquilão Mach, sabe aquele bagulho basicão? Básico Aquele básico Que dá certo Tirou o outro Sarninhou no som Gostei Rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Tamo junto de misturado Foi endezonar criança Comendo o bagulho top Na gravada E aquele rekt E é nóis metral Tchau